Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Vosso Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná, da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Galileia, vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito, teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, filhos e filhas do Pai das Misericórdias. Nós estamos na quarta semana da quaresma. Estamos vivendo este tempo forte de oração, de jejum, de esmola, as práticas penitenciais. E as práticas penitenciais, a vida de oração, a escuta da palavra, deve realizar algo novo no nosso coração. Deve provocar conversão. Como estamos na nossa caminhada, meus irmãos? O que tem mudado? Nada mudou? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O Senhor deseja uma mudança profunda do nosso coração. O Senhor deseja que nós cresçamos, que nós amadureçamos na nossa caminhada. Foi o que nós escutamos no Evangelho. Jesus, claro, que por onde passou, realizou o bem, ensinou, mas desejava que as pessoas amadurecessem na sua fé. Este homem que procurou Jesus, este homem que procurou Jesus, por um lado, ainda bem que o procurou, mas, por outro lado, ainda o buscava porque queria algo dele. Queria que o seu filho fosse curado. O que era o ideal? Que ele quisesse o Cristo, e não somente as curas do Cristo. É essa maturidade que nós precisamos, cada vez mais, ter na nossa caminhada de fé. Quantas vezes nós ainda buscamos o Senhor pelas curas ou pelas graças que Ele pode nos oferecer. E que Ele pode nos dar? Pode nos dar. Ele nos dará? Nós tomamos posse. Amém. Ele nos dará as suas graças, as suas bênçãos. Mas, mais do que graças e bênçãos, o Senhor quer se dar a nós. Ele quer dar a salvação a nós. E uma outra tradução, nós escutamos aqui, não é? Pode dizer, o teu filho está vivo. Uma outra tradução diz, pode dizer, o seu filho está vivo. Estará salvo. Curado, salvo, vivo. Estará, está salvo. Porque é isso que o Senhor deseja para você. Para você, para você, para você. Para cada um de nós. Ele deseja a nossa salvação. E Jesus, claro, muito esperto, provocou a fé daquele homem. Ele foi atrás da cura. E Jesus exortou. É, se não vir de sinais e prodígios, não é? Vocês não vão acreditar. E aquele homem pediu novamente, insistiu. Aqui está bonito, também é bonito nos espelharmos nele nesse sentido, na insistência. Pediu novamente. Mas, Senhor, desce. Vá lá até Cafarnaum. Jesus estava ali na Galiléia, na Cidade Alta. Mas, vai lá, Senhor, até o meu filho, para que ele seja curado. O evangelista faz questão de colocar esse verbo, né? Desce, descer. De propósito. Porque, de fato, Deus desceu até nós. Jesus desceu até a nossa humanidade. Até a nossa pobreza. Até a nossa pequenez. Para nos resgatar. Não foi assim que ele fez? Ele se rebaixou, né? Diante daquela mulher pecadora que foi apresentada a ele. Começou a escrever no chão. Se rebaixou. Desce, Senhor. Vá até o meu filho, para que ele seja curado. Jesus, então, provocou a fé daquele homem, dizendo. Pode dizer. O teu filho está vivo, está curado. Está salvo. Aquele homem acreditou e foi. Ele insistiu. Ele acreditou. E a graça aconteceu. No outro dia, quando estava a caminho, quando estava para chegar em casa, os criados foram ao seu encontro. E eles já disseram. Olha, seu filho está vivo. Há que horas? Ah, por volta do meio dia. E ele constatou que foi naquela hora que Jesus havia dito. Ele acreditou, e diz a palavra, toda a sua família. Está aqui o grande milagre que nosso Senhor deseja realmente realizar. Não é a cura disso, daquilo, mas é o milagre, a graça de crer. Aquela família acreditou, por causa da fé daquele homem, por causa da graça que eles receberam. A maior cura, a maior graça que nós podemos ter de nosso Senhor é a nossa fé, nossa fé nele. E ele concedendo-nos ou não graças, acreditar. Porque a cura disso ou daquilo pode ser que não nos leve à salvação, não é? A cura, o milagre por si só. Se o milagre não provoca conversão, não vai ter salvação. Se a graça não provoca algo novo, um seguimento firme, você não vai ter a salvação, não teremos a salvação. Ainda bem, aquele homem e aquela família, por causa da graça que receberam, por causa do milagre que receberam, aderiram a nosso Senhor Jesus Cristo. E está aqui a grande graça que nós precisamos ter na nossa vida. Aderir a nosso Senhor, a fé em nosso Senhor. Porque é a fé em Cristo que nos dará a salvação. Não a cura disso ou a cura daquilo. Com todo respeito, os médicos conseguem curar também, não é? Os médicos conseguem curar. Mas há algumas curas profundíssimas que os médicos não conseguem. E quantas vezes o padre já foi chamado por conta disso? O médico já ouviu tantas vezes lá no hospital. Olha, agora pode chamar um padre. Quer dizer, esgotaram-se os recursos humanos, científicos, medicamentosos. Agora só o padre. Só a graça de Deus. E nós sabemos que não é só. Porque o corpo pode não ser curado. Mas chama o padre. A alma vai ser curada. Vai ser salva. Amém? Tenhamos fé, meus irmãos, em nosso Senhor. O Senhor cure nosso corpo? Sim, amém. Mas que o Senhor cure principalmente a nossa alma. Porque a alma curada significa liberdade em Cristo, em Deus. A alma curada significa testemunho de fé. A alma curada significa caminho livre para a salvação. Busquemos cada vez mais ter uma alma curada. E, consequentemente, que depois os prodígios, os milagres, as graças possam acontecer. Mas, principalmente, um coração curado. Um coração salvo por nosso Senhor. Imitemos a fé deste homem, ainda imatura. A nossa fé é assim, imatura. Mas busquemos, sejamos insistentes. Olhemos para ele nesse sentido. E, depois, vamos acreditar como ele acreditou. Ele acreditou e recebeu a graça. Seu filho, teu filho está vivo. Teu filho está curado. Teu filho está salvo. Não há maior presente do que a salvação que nós recebemos de nosso Senhor. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Te convido. Faça a sua oração pedindo ao Senhor a graça de amadurecer na sua fé, na sua caminhada. Que você não busque o Senhor pelos milagres, pelas graças, pelos benefícios. Mas busque realmente o Senhor, aquele que salva, aquele que cura, aquele que te faz realmente vivo. Jesus, obrigado, Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL